Música No Paraíba é oferta todo dia e neste mês de junho sensacional as ofertas em confecções que o Paraíba preparou para você. Confere comigo e veja tem confecções a partir de 39 reais. É isso que você ouviu, o setor de modas do Armazém Paraíba é repleto de opções para você vestir-se muito bem para os festejos juninos. Você aproveita bermuda a partir de 39 reais e tem camisa fatal sul esportiva 39 reais. Gente, chegou muita novidade para você em confecções e também em calçados. Atenção no setor de calçados do Armazém Paraíba, você aproveita e leva botas, cano alto, cano médio, consalto tratorado. Atenção, essa aqui ó, preta, bege e marrom. Você leva em 12 vezes em todos os cartões ou 10 vezes sem juros para você no Cartão Paraíba. Atenção, atenção, cidade, o mês de junho, o mês mais festivo do ano, mês de Santo Antônio, de São Pedro e de São João. A fogueira está queimando, os preços azar foram-se embora, só ficou o preço baixo. E você aproveita as ofertas desta semana, porque no Paraíba, todo dia é dia de oferta. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. A fogueira está queimando em homenagem a São João. Os preços altos torraram e no Armazém Paraíba só sobrou o preço baixo, gente. No setor de eletros, estamos repletos de opções em móveis, eletros, eletroportáteis. Vem conferir, tem tecnologia para você. Atenção, atenção, no Paraíba, todo dia é dia de oferta. Quer ver? Esse fogão, oferta da semana para você. Fogão Esmaltec Bali, de R$ 718,00 por R$ 619,00 ou R$ 10,61,90. Quer mais? Olha essa, olha, quer mais? Olha essa geladeira, refrigerador Esmaltec, de 306 litros, era R$ 3.210,00. Você paga agora, meu patrão, R$ 2.699,00 à vista, ou 10 parcelinhas de R$ 269,90. Praticidade, facilidade e tranquilidade no dia a dia da dona de casa. Tem, ó, essa lavadora de R$ 830,00 por R$ 659,00, ou 10 parcelinhas de R$ 65,90. Vem aproveitar, no Paraíba, todo dia, é dia de oferta. Falando de oferta, olha a quantidade de televisores. Tem de todo tamanho, de todo modelo, de todo preço, de todo gosto. Você quer ver? Nós temos aqui uma TV de 55 polegadas. TV de 55 polegadas, que custava R$ 3.569,00. Você vai pagar agora, R$ 2.679,00, ou 10 de R$ 267,90. Ei, é com você mesmo. É pra ninguém ficar de fora. Todo dia tem oferta no Paraíba. Mas essa semana tá sensacional, imperdível. Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Tchau, 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 tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma